Oi gente, boa tarde, tudo bem? Uma maionese de Natal. Então essa maionese aqui tem batata e cenoura cortada, tá? E já estão cozidas, ó. Batata e cenoura. Aqui eu tenho damasco, castanha do Pará triturada e uva passa, viu? Então você vai misturar essa uva passa, castanha do Pará e mais o damasco nessa salada. Você vai misturar. Mistura primeiro esses ingredientes aqui, ó. Pra ficar uma maionese deliciosa. Acrescenta uma caixinha de creme de leite. Um potinho deste maionese, tá? Aí você pode acrescentar toda a maionese aqui. Maionese de sua preferência, viu? Maionese que você tiver aí e quiser usar, você vai acrescentar a maionese que você tiver em casa, hein? A gente vai colocar sal, um pouco de sal, cuidado pra não salgar. Vai ficar uma maionese agridoce. E depois, mais tarde, vou acrescentar peito de peru. Você vai colocar um peito de peru. Já assado. Aí você corta o peito de peru com o vinho. E quem acrescenta nessa salada aqui, já vai, olha isso. Ó, pra você ver que salada bonita, ó. Então, pra quem gosta de salada agridoce, essa aqui é uma opção perfeita. Depois é só acrescentar o peito de peru picado, viu gente? Então, a salada é essa aqui. Pode fazer, que eu garanto. Fica muito gostoso. Tá? Damasco, castanha, passas, creme de leite, creme da maionese, peito de peru picado e sal. Praticamente, a salada já tá pronta, tá? Um grande abraço e é com Deus. Um beijo no coração. Deus abençoe sua casa, sua vida e toda a sua família.